Mãozinha pra cima na palma da mão Mãozinha pra cima na palma da mão Você conhece a menina que chega na roda Toda trevida, toda manhosa Dengosa, fogosa, gostosa e derretida Você conhece a menina que chega na roda Toda manhosa, dengosa, fogosa, gostosa e derretida Boinha, cheirosa, maravilhosa Mãozinha pra cima na palma da mão E até o chão, manteiguinha que sessura Cadê, cadê... Na palma da mão Rebolando até o chão E a galera na loucura Tô mutuindo, tô me meli Bole, pole, 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 pole Henrique! Bole, pole... Chacoalhando essa mãozinha em cima, galera, do Augusto Lindo demais Mora, Mário Cheirosa Dengosa Maravilhosa Dengosa Segura o baixinho, 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 baixinho Chama aqui Pirulito e Moinho pra ensinar a galera a dançar A marquinha do verão Chegue mais Pirula Chegue mais Moinho Pessoal que não conhece vem aprender a dançar agora A marquinha do verão Esse aí é Pirulito E o de amarelo É Marcelo Moinho Podem começar a dançar Quebrado, Samana, Quebrado, Samana, Quebrado Grilex comigo, grilex comigo Mandar um abraço pra todos os fã clubes que estão marcando presença aí Pra rapaziada, aquele abraço Obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Olha pra cá, gente, pra aprender a dançar na marquinha do verão Todo mundo com eles? Cadê, cadê? Na marquinha do verão Rebolando até o chão Manteiguinha gostosura Cadê, cadê? Cadê, cadê? Palminha da mão, tchau, tchau Requebrando até o chão E a galera na loucura Um, dois, três e foi Um, dois, três, três, dois, três Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Cadê, cadê? Lasca a marquinha do verão Requebrando até o chão Manteiguinha com salsura Cadê, cadê? Na palminha Rebolando até o chão E a galera, todo mundo bolinha Mole, 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 mole 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 Mãozinha pra cima na palma da mão Arriba!